Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Parafusando e Daiás. Hoje são 20 de abril de 2021, manhã e de terça-feira. E eu estou aqui no setor sul, entre o setor sul e o setor marista. Eu estou aqui na rua 90 e nós vamos dar continuidade naquele vídeo que a gente postou, né? Falando aí sobre o BRT Norte Sul e nós havíamos parado aqui no Parque Areião. E nós vamos continuar. Eu pretendo hoje trazer alguns vídeos, não somente esse, ok? Mas esse é o primeiro. E vamos lá, eu vou estar virando a câmera aqui para nós poder irmos até o próximo terminal. Aqui do BRT Norte Sul, na rua 90, entre o setor marista e o setor sul. Vamos lá! Muito bem, pessoal! Aí está, ó, o Parque Areião aí, ó. Na primeira radial, com a americana do Brasil, aí. Avenida americana do Brasil e a primeira radial. A primeira radial, ela termina bem aqui, ó. E aí aqui já é a 90, tá? A rua 90, já setor marista. Aí, setor marista. E do lado de cá aqui, setor sul. E eu trago aqui para vocês o BRT Norte Sul. Nós havíamos parado bem ali, ó, na americana do Brasil, com a primeira radial. E agora nós vamos dar continuidade. Nós filmamos aquele terminal lá, né? E agora a gente vai dar continuidade. Prosseguindo. Adiante. Aqui na rua 90. E bem ali tem um terminal, ó. Mais um terminal do BRT Norte Sul. E nós vamos até lá. 20 de abril de 2021, manhã e de terça-feira. O céu de Goiânia, lindo como sempre. Rua 90, BRT Norte Sul. Parafusando ideias. Atualizando para você, BRT Norte Sul. E aí vem vindo aí o 06. O 06 faz o centro. Veiga Jardim e centro. Aí, ó. E aqui está a plataforma, o terminal do BRT Norte Sul. Aqui entre o setor marista e o setor sul. Na verdade, a rua 90, ela divide o setor marista. Do lado esquerdo aqui, indo para o centro. E do lado direito aqui, o setor sul. E aí está o terminal antes da trincheira. Ali da avenida 136 com a 90. E eu quero aqui atender ao comentário do Danilo. Tá, Danilo? Você perguntou aí, você fez uma pergunta interessante. Eu não esqueci da pergunta não, tá ok? É... Se essa plataforma... Se ela tem... A mesma espessura, né? A mesma largura... Da plataforma... É... Da Via Ianguera, né? Do BRT da Via Ianguera. E aqui está a trena. E nós vamos tirar essa medida. Pelo menos aqui na 90. Depois, quando eu tiver a oportunidade de estar na Ianguera, nós vamos tirar a medida lá também. E vamos calcular se elas têm a mesma largura. E vamos lá, minha gente. Muito bem aí, ó. Bati a trena aí, ó. A trena, ela já está estendida, tá? Aí. Aí está a trena aí, ó. E aqui está constando... 3 metros. Aí. Tá dando aí... 2,98, tá? Mas é 3 metros. Na verdade, é 3 metros. E aí está. Eu vou tirar a plataforma aqui do terminal da Rua 90, do terminal BRT. Calculei aqui a largura e deu 3 metros. Quando eu tiver a oportunidade de estar na Avenida Ianguera, nós vamos estar fazendo lá também. Ok? Muito bem. E aí, ó. Ah! E aí, ó. E aí, ó. Tchau, o vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa outra que a gente filmou agora há pouco é a estação 8, essa aqui é a 9. As estações do BRT Norte e Sul, elas vão ser nomeadas de forma numérica, tá? Não vai ser por nome, vai ser de forma numérica e essa estação aqui é a estação 9. Então começa depois do terminal Isidória, do terminal Isidória para o recanto do bosque, começa o número 1, no segundo trajeto. E do terminal Isidória para o terminal do cruzeiro, estação número 1. Então, ou seja, o terminal Isidória, ele ficou como o marco zero do BRT Norte e Sul. Muito bem pessoal, eu vou ficar por aqui com um forte abraço a todos vocês. Você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, tá? Inscreva-se no Parafusando Ideias e acione aí as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no BRT Norte e Sul. A atualização do dia a dia dessa linda capital Goiânia e eu vou nessa. Até mais a todos vocês e não esqueça de deixar aí o seu like. 20 de abril de 2021, manhã de terça-feira. Fui!